Em piseira, três, quatro minutos só de toada, viu? E a pisada? Amanhecer o dia, fazer a juazeira é diferente. A gente vem pra passar duas horas, passa dois dias. Ô, tica diz Alexandre, vim aqui lhe apadir Sua torcida é correta pra todos que vão me ouvir A Bahia, região, Sergipe é meu cabeção É por isso que eu moro aqui Ô, nesse jeito eu vou seguir Só vou sair bem cedinho Ô, atrás de tão de luz, a vieira e pequenininho Minha vida é um progresso O grande filho de Nelson, eu quero saudadeir Ô, que veio pra curtir e beber sem apirreio Meu amigo Zé Irã, na festa ele tá no meio Verdade, põe o espinho Manda um abraço a vadinho Que é fio de tiroteio E eu cantando nesse meio Eu digo com alegria Ô, tica diz Alexandre Vai ouvir minha poesia Que bota em boi de pertinho Daqui é o sal do derim E gênio que representa a Bahia Que é o rio da Bahia É o ite da Bahia Que é o de mal assombrado Que é irmão de voar Os homens vêm preparados De Murilo eu tô valendo, que a encantada pegou e acabaram os bichos brados. A aldeia é considerado, está observando, do estado de Sergipe, seu nome foi se destacando. Foi um vaqueiro fiel, que ganhou até troféu, no estado sergipano. Eu estou fazendo os planos, e o povo acredita, o Jair Tutubujão, eu não tô fazendo fita. É véu se não é toada, e na minha vaquejada, a vaquerama acredita. O Jair Tutubujão, que vem lá de Canideus pra essa região. Eu salto o povo todinho, todo varejo é caminho, todo vaqueiro é irmão. O Jair Tutubujão O Jair Tutubujão O Jair Tutubujão Vou finalizar cantando, motivo de desespero. Vou acabar meu recurso, vou me tornar cachaceiro. Doer no mente e garganta, é assim que a gente canta, a paixão de um vaqueiro. Esse homem é diferente, canta pro Brasil inteiro. Vou pegar esse poeta, é um poeta alinheiro. O Jair Tutubujão Já vi que tem qualidade, sabe que a nossa amizade vale mais do que dinheiro. яг Stars Usar o família Salvões духов Sherman Esté imenso O abrado eu vou mandar Deixa curminga do gado é um vaqueiro cumpr Vale mais de que dinheiro vêm, aqui nos Roazeres tá em primeiro lugar. Nunca está presente Vai meus aboi mensageiro Tem qualidade e estrutura No Nordeste brasileiro Não dá papel de enfadado Parabéns para Evaldo Da Fazenda Juazeiro Oi Ei, meu amigo e companheiro Me preste bem atenção Evaldo do Juazeiro Apertei na sua mão Vou fazer verso e animação É isso aí É isso aí É isso aí É, porque vem de tradição Digo que eu sou verdadeiro Aqui tem gato e cavalo Cela e gibão E vaqueiro Vindo no fundo da rama Quero uma salva de palma Para Fazenda Juazeiro Oi Ei, a mela dos cachimbeiros Fazer repente é meu brilho E o vaqueiro Zé Fernandes Sei que Eva até seu filho Que tudo mexeu com a meta Que caí na sua neta Faça um repente bonito Ei, boi, rei Ei, campeão Eu acredito Aqui ninguém é melhor Mulher da queimada grande Hoje não levanta pó Eu vou dizer o roteiro Estão aqui no Juazeiro Doida pra dançar pó Ei, com dona Amélia ao redor Uma pessoa querida Reúne filhos e filha E a família é reunida Oh, festa boa que eu vejo Dona Amélia eu te desejo Mais de cem anos de vida Oi Ei, esse meu cumpadre Silo vai levando a vida Assim Alô Esse ilo do Juazeiro Vai levando a vida Assim Fazendo uma vaquejada Do começo até o fim Tomem a vestir de pão Vem você na profissão É do saudoso Paulinho Oh Alô Alô, negu campeão Amor, vai dar risada